O que é o censo da educação superior de 2017? Dados do Censo da Educação Superior de 2017 mostram que entre 2016 e 2017 o número de alunos de AAB cresceu 17,6%. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, em 2017 o Brasil tinha 1,8 milhão de universitários estudando à distância, representando mais de 20% do total de graduandos. E num período de 10 anos, entre 2007 a 2017, a década pesquisada pelo censo, esse número mais que quadruplicou, eram cerca de 30 mil alunos em 2007. E a quantidade de estudantes novos na modalidade à distância também cresceu mais de 3 vezes, 226% no mesmo período. E o Polo Unicid Sorocaba foi o que mais matriculou novos alunos em 2018, um total de mil estudantes. Unicid Maria Alice, bom dia. Qual a sua dúvida, por favor? Se destacando no cenário brasileiro, uma equipe de filmagem da Unidade São Paulo veio registrar o dia-a-via do Polo Sorocabano. A demanda aumentou devido à busca por uma mudança de vida das próprias pessoas, da própria população e também quebrou aquele tabu de ensino à distância. E hoje as pessoas entendem que a educação à distância tem a mesma qualidade de fazer um curso presencial, até mais, porque a pessoa tem que se dedicar, tem que pesquisar, tem que estudar muito para conquistar, para aprender mesmo. Então, todo aluno ingressante é convidado a participar de uma aula inaugural aqui no Polo, que é uma aula para explicar como que eles vão acessar o portal, como que eles vão estudar, como que eles vão realizar a atividade na plataforma, os prazos para fazer a atividade, como que a gente atende aqui no Polo. Então, a gente faz toda a parte de acolher o aluno, que é sentar do lado dele, tirar as dúvidas, você acessou certinho o portal, onde que você viu o calendário, você sabe mandar uma mensagem ao professor da matéria. Já faz bastante tempo que a gente não tem mais usado as mídias comuns como o principal ponto de divulgação. A gente consegue acessar muito mais gente através de mídias sociais do que através de uma propaganda de televisão. Isso impulsiona a gente a saber para quem a gente vai vender, como que a gente vai vender, o que que a gente vai vender e acertar o nosso público-alvo. Por mais global que ele seja, a gente tem sempre como focar regionalmente, falar de faixa etária, de nível de interesse. Se a pessoa pesquisar a faculdade em cima e a distância, se a gente estiver bem aqui parado com as mídias sociais tudo em dia, tudo certinho, com os nossos sistemas de dedicação todos corretos, a gente é um dos primeiros links a ser acessado. E aí 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 O que é o que é o que é?